A eleição presidencial mais tensa desde a redemocratização chegou ao fim após tristes episódios de violência, explosão de denúncias de assédio eleitoral e alguns fatos inéditos. Ao vencer a disputa pelo cargo mais alto do executivo, Luiz Inácio Lula da Silva se tornou o primeiro presidente do Brasil a conquistar três vitórias em eleições diretas. Bolsonaro, por sua vez, foi o primeiro presidente a tentar uma reeleição e não conseguir. E o que nos espera a partir da posse do presidente Lula? Há tendência de pacificação política no país a partir de 2023? O novo presidente terá dificuldade de governabilidade? Para responder essas e outras perguntas, o repórter do FIGE desta semana fala com o professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Robert Bonifácio. Confira. O primeiro impacto que pode vir a ter é na posse do Lula. Esses manifestantes muitas vezes têm comportamento golpista, bloqueiam rodovias, às vezes com violência. Eu imagino que isso possa acontecer na virada do 31 para o dia 1º. Só que ao longo de 2023 eu acho que perde força o movimento. Então a gente vai encarar praticamente um mês a mais dessas pessoas na rua e esse movimento vai se enfraquecendo à medida do tempo. Agora, politicamente, a influência deles no dia a dia tem sido zero. Está perdendo corpo, está perdendo efeito. A transição está acontecendo, a Copa do Mundo está acontecendo. Em breve terá a nomeação dos ministros. Então acho que isso tende a perder força. E o ponto de atenção é na virada do ano, na posse do Lula, dia 1º de janeiro. Muito vai depender do governo Lula, do desempenho do governo Lula. Se vai haver uma pacificação, acredito que é o princípio entre as elites políticas, sim. Ou pelo menos a maior parte das elites políticas, sim. Porque são novos governadores que estão sendo eleitos, alguns reeleitos. Todos esses atores políticos necessitam de ter uma boa relação com o presidente da república. Agora, se o governo Lula não deslancha, se há graves erros, abre espaço para manifestações políticas, dentre as elites políticas quanto na rua, mais violentas. Então esse é o ponto de atenção. Para 2023, em termos de pacificação, acho que depende muito do desempenho do governo Lula. Se desempenha bem, tende a ter um comportamento da oposição com a situação, de maneira mais moderada, mais pacificada. Se não, se o governo não deslancha, a gente pode esperar uma oposição mais raivosa, mais golpista. Então tudo vai depender do desempenho do governo Lula. Acho que a princípio, sim, o Bolsonaro assume o protagonismo, mas são quatro longos anos. Então muita coisa pode acontecer. Ele é, a princípio, o protagonista da oposição. Contudo, ao longo dos anos, podem surgir novos nomes, especialmente de governadores reeleitos, os reeleitos em primeiro turno, como Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Romeu Zema, e de lideranças no Congresso que têm um conhecimento nacional, como o Sérgio Moro, por exemplo. Quem será o grande opositor de Lula? A princípio, o Jair Bolsonaro. Mas ao longo dos quatro anos, podem aparecer outros opositores que se mostram tão fortes ou até mais fortes do que o Jair Bolsonaro. E é da tempo ao tempo. Sim, terá dificuldades, mas o Jair Bolsonaro também teria. E lembrando o desempenho passado do Lula, que ele teve duas presidências, duas gestões, ele teve uma taxa de governismo, que é o percentual de sucesso em votações no Congresso, muito grande. Perto de 80% e acima da média histórica, 75%. Então é de se esperar que o Lula saiba manejar essas questões políticas e vá angariando apoio aos poucos ao seu governo. Mas mesmo assim, é algo a se ter muita atenção, porque das urnas, então se é um ponto de partida, ele não parte bem nessa corrida, que são os resultados das urnas. O orçamento secreto continua, o que dá um peso político relativo maior ao Congresso. A presidência da República continua sendo o lado das bandejas, que é mais poderoso, mas o Congresso aumentou o poder relativo em relação à presidência da República. e o presidente Lula, eleito Lula, tem muitos cargos, tem muitas artimanhas para trazer aliados junto a si. Só que, mais uma vez, para além disso tudo que eu falei, o desempenho do governo é muito importante. Então, especialmente os políticos fisiológicos, eles são os melhores aliados quando o governo está bem e são os primeiros a pular do barco quando o governo está mal. Olha, acho que está muito em aberto. O bolsonarismo depende muito do líder deles, que é o Bolsonaro. Então, qual o comportamento que o Bolsonaro vai ter? Como um ator político radical, de direita que ele é, não é previsível os comportamentos dele. Então, a gente precisa aguardar quais serão os movimentos políticos do Bolsonaro. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o desempenho do governo Lula. Será que vai ter um bom desempenho? Se tiver um bom desempenho, aos poucos, esse apoio ao Bolsonaro, esse apego ao bolsonarismo vai diminuindo. E mesmo que não venha com isso um apoio ao Lula e seu grupo no poder, pelo menos as pessoas vão procurar opções mais moderadas. Um centro-direita, por exemplo. Então, a questão de aguardar quatro anos é muita coisa. Mas, eu acho que, pelo menos para 2023, o bolsonarismo não está morto. Acho que ele, o Bolsonaro, continua a ser, pelo menos em 2023, o autor político mais relevante de oposição ao novo governo que vai se formar. A expectativa é de melhoria da relação. O Bolsonaro, o Paulo Guedes, que é o super-ministro da economia, eles sempre tiveram uma posição de confronto com os servidores públicos, especialmente a nós, professores de universidades federais. Eu acho que esse confrontamento político deixa de existir no governo Lula, certamente. Agora, não significa que vai ser um mar de rosas. Certamente, para o ano que vem, não vai caber no orçamento aumento para nós. E a categoria não tem aumento desde 2016. E tem várias questões, por exemplo, de retorno do orçamento. Então, a expectativa é retomar o orçamento das universidades. Então, a expectativa é que retome esse orçamento, que a ciência, a tecnologia e a educação sejam valorizadas. Agora, isso vai se dar gradativamente. Não existe um passo de mágica. O orçamento é limitado, mas, por considerar que o presidente eleito é convergente com a categoria dos servidores, eu acredito que as insatisfações dos servidores públicos e a valorização do serviço público vai se dar gradativamente ao longo do mandato. Nós vamos ter um cenário muito previsível, no meu ponto de vista. Primeiro, de uma relação administrativa muito sadia e civilizada entre Ronaldo Caiado e Lula, porque eles sempre estiveram em lados opostos, mas eles sempre jogaram o jogo democrático. Então, assim, eu vejo que, nos primeiros anos, o Caiado vai tentar dar conta de fazer uma boa gestão. Eu acho que não cabe a ele mostrar-se um oposicionista Lula nos primeiros anos de governo. Ao longo da gestão, do meio para frente, sim. Eu acredito que ele vai tentar fazer isso. E eu acho que vai ter uma situação, uma relação política-administrativa muito tranquila. O que não aconteceu com Bolsonaro. Se a gente for lembrar que, em março de 2020, eles romperam e tiveram relações na corda bamba durante todo esse tempo. Então, a relação entre Caiado e Bolsonaro foi flutuante, foi uma montanha russa. Eu acho que com Lula vai ter uma relação tranquila administrativamente e uma posição clara de oposição que vai se manifestar mais forte a partir da metade do mandato para frente.